Vocês já me veem falando muito da água, então eu vim evitando fazer um vídeo aqui no Bem Vivendo específico sobre esse tema mais uma vez. Fiz um monte de live recentemente, no Instagram, até em outros canais, só que a situação mudou bastante agora com a aprovação do novo marco legal de saneamento, porque no fim das contas ele abriu as portas para a privatização em grande escala no Brasil. E o pior, tem outros riscos ainda bem maiores, bem aqui na nossa frente, que a gente precisa falar agora. E eu queria estar falando de ações inspiradoras, de solidariedade, falando do mutirão do Bem Viver Resposta à Pandemia, falando das comunidades agroecológicas do Bem Viver e todo o nosso plano de grande transição, falando dos projetos de enraizamento territorial, de serviço social auto-organizado, e como uma pessoa pode vir aqui fazer esse trabalho de formiguinha junto com a gente, só que lá estou eu, aqui novamente, falando de uma resistência fundamental do nosso tempo, porque sem água não tem vida, pessoal. Então bora lá, vamos falar disso mais uma vez, só que antes eu queria mandar um abraço para todo mundo que tem chegado aqui, que tem seguido o canal, que tem curtido, que tem compartilhado os vídeos, todas as pessoas fantásticas que mantêm o Bem Vivendo funcionando, Vi Apoia-se, e todas as outras formas de apoio que as pessoas têm dado, enfim, estamos juntos aí, semeando uma outra sociedade que é cada dia mais urgente. É sério, eu já produzi muito material sobre água nos eventos, nas incontáveis palestras de escolas, universidades, nos vídeos, nos textos, nos projetos, tudo mais. Achei engraçado que até hoje tem adolescente que me vê passando na rua e não lembra o meu nome, mas fala assim, olha o cara da água que deu palestra para a gente e tal. E nesse tanto de coisa aí que eu falo sobre a água, eu falo muito sobre o fato de que ela vai ser a maior fonte de conflitos no mundo nesse século, eu falo do papel estratégico do Brasil com praticamente um oitavo da água potável disponível em forma líquida no mundo, eu falo dos nossos gigantes aquíferos, Guarani, do sistema aquífero da Grande Amazônia, eu falo do uso da água tão desigual, com o agronegócio roubando quase 70% dela, a indústria é mais quase 20%, o consumo urbano ficando com uma pequena fração e ainda com imensas desigualdades entre os bairros ricos e os bairros pobres. Eu falo muito também dos racionamentos desiguais, eu falo do papel das florestas na regulação do clima do planeta, eu falo do ciclo da água e da evapotranspiração com os rios voadores, falo das agroflorestas, falo de bacias de evapotranspiração e outras incríveis tecnologias socioambientais que a gente precisa fortalecer, enfim. Então a ideia hoje é deixar referências aqui sobre essas coisas e se você animar, vai lá dar uma aprofundada boa no tema, tem muita referência na descrição desse vídeo, só que hoje o foco é a privatização e os riscos disso. Então eu queria começar relembrando o que é uma privatização na lógica romântica neoliberal. E aqui eu pensei em me vestir de executivo da Coca-Cola pra fazer uma brincadeira aqui, só que a vida tá tão corrida, pessoal. Então eu vou falar normalmente mesmo, sem inventar moda. A ideia geral é que eles dizem que nós, o povo, temos uma estatal, só que a gente tá sem dinheiro pra fazer coisas que são importantes pra gente, fundamentais pro nosso crescimento, então a gente precisa de dinheiro, né? E uma das formas da gente ter esse dinheiro é vendendo aquela empresa estatal ali. E na ideia deles, comprar essa empresa vai ser praticamente um favor que as grandes corporações do mundo vão fazer pra gente, confiando e investindo na gente, porque essa empresa tava tão mal das pernas, tava quebrada, mal gerida, porque esse mercado não tem confiança. Então vender pra um grande grupo econômico, principalmente se for estrangeiro, vai trazer tanta melhoria na gestão, vai melhorar o serviço pro usuário, vai alcançar mais gente, vai trazer mais empregos, vai fazer a economia girar, vai desenvolver o nosso país, né? E aí, será que é assim que acontece? A prática, a vida concreta, mostra que não é nada disso. Aliás, a privatização no Brasil real acontece justamente ao oposto da lógica que eles falam. Olha como é que costuma ser. A gente tem uma empresa pública que cumpre um papel social da maior importância, só que ela começa a sofrer uma influência pesada de setores empresariais privados e, no fim, eles mobilizam seus setores privados, mas eles mobilizam seus políticos dentro do público também pra sucatear, pra engessar, pra desmoralizar, pra tentar inviabilizar de todas as formas o trabalho ou ir fazendo terceiras ações ou outras formas de privatização de baixa intensidade ali, o quanto eles puderem. Esse é o desmonte, né? Só que aí, eventualmente, a pressão desses setores consegue avançar na pauta da privatização direta e aí eles fazem um processo de venda totalmente direcionado pros grandes grupos econômicos específicos que, ao invés de comprar com dinheiro próprio, inclusive, na maioria das vezes, pegam dinheiro público emprestado, normalmente, via os bancos públicos tipo BNDES, com juros irrisórios, que nunca nenhum cidadão conseguiria crédito em um banco com aqueles juros ali, quase sem juros, e com parcelas ali a perder de vista também. E usa esse dinheiro nosso, que é público, né? Então é do povo. Eles, pra comprar o que é nosso, que eles agiram de todas as formas pra sabotar enquanto era nosso e que, na maioria das vezes, não pagam nem os empréstimos, porque ficam, no fim das contas, esperando um refinanciamento ou um perdão de dívida do governo, enfim. E aí eles consolidam, assim, a tal da compra. Até aí já seria um absurdo imenso, só que o que vem depois é ainda pior. Depois que consolida essa baita negociação, a prática das empresas privatizadas demonstra sempre os mesmos acontecimentos. Primeiro, demitem os trabalhadores e precarizam muito o trabalho e a vida dos trabalhadores que permanecem lá. Depois eles também pioram o serviço. Depois eles aumentam as tarifas pagas pelo consumidor daquele serviço. Depois eles negam acesso para aquelas pessoas que cada vez mais não conseguem pagar. Depois eles ignoram os acordos de investimento que eles tinham que fazer como condicionantes contratuais. Depois eles burlam as regulamentações e se envolvem em corrupção das agências fiscalizadoras. Depois eles negligenciam a manutenção e a fiscalização, correndo risco de enormes acidentes graves com trabalhadores, com a natureza. Depois eles ficam pressionando cada vez mais o governo por mais subsídios, mais empréstimos, isenções de impostos, desonerações, investimento público, perdão de mais dívidas, chantageando paralisar o serviço se não der até a hora que eles extraíram tanto lucro. Mas tanto lucro. Mas tanto lucro. Que ou o governo pega de volta para tentar reverter o desastre, ou ele segue salvando a empresa e doando dinheiro público até que o país fique cada vez mais estrangulado mesmo. Parece uma coisa absurda, né? Só que se você pegar qualquer caso de privatização de empresa prestadora de serviço básico no Brasil, você vai perceber todas essas características presentes. Ou até se for privatização de área extrativista também, você ainda vai ver uma boa parcela desses fenômenos acontecendo também. Porque no fim das contas, a privatização não dá mínima para a função social daquilo. Privatização é sobre lucro trimestral para acionistas que não têm a menor ideia e não se importam se aqueles números ali estão vindo às custas de um processo profundamente destrutivo socialmente, ambientalmente, até economicamente mesmo numa escala de país. E não é à toa que o último relatório do TNI, que é um instituto localizado lá em Amsterdã, ele publicou, e aliás, eu vou colocar aqui como referência esse relatório na descrição do vídeo também, que do ano de 2000 até 2019 nós tivemos 1.408 municípios em 58 países diferentes de todos os 5 continentes do mundo que retomaram o controle público dos serviços essenciais que tinham sido privatizados. E tinham aí nessas remunicipalizações, reestatizações, 311 companhias de água e saneamento, 109 delas só na França, que foi onde começou essa privatização da água para valer mesmo, sabe? E eles já reverteram em quase todos os lugares, inclusive em Paris, mas também fora da França, em Berlim, em vários outros lugares. Está mais que evidente que a privatização desse setor não funciona. E é por isso que a gente luta há tantos anos contra todas as ofensivas que tendo a trazer cada vez mais o setor privado para tomar conta. Essa batalha, ela é cotidiana com trabalhadores e trabalhadoras das companhias de água e saneamento, demandando investimento público, demandando condições de trabalho e demandando que as empresas também atuem, mesmo quando são públicas, mas atuem também com interesse público de verdade. Só que, no fim das contas, essa batalha se tornou bem mais acirrada em 2018, quando o Michel Temer, que na época tinha 3% de aprovação popular, fez uma medida provisória de número 844, que tinha metodologias ali que davam um monte de volta, mas no fim serviam para entregar as companhias de água e saneamento públicas para a iniciativa privada, como parte do programa deles lá de ponte para o futuro, que a gente viu que futuro que levou a gente. E essa MP vinha disfarçada disso, vinha disfarçada de aumento do investimento, de melhorias de serviço, de contrapartidas das empresas, só que na prática era a mesma lógica de sempre da privatização. E aí, obviamente, pessoal, todos os setores que defendem a água enquanto o bem comum dos povos e da natureza se mobilizaram muito para derrotar a SMP. Eram os povos indígenas, trabalhadores e trabalhadoras do setor, os movimentos periféricos do campo, da cidade, movimentos socioambientalistas, quilombolas, ribeirinhos, povos tradicionais diversos, enfim, todo mundo lutando para que a água não seja uma mercadoria. Como era a véspera de período eleitoral, foi feita muita pressão e como os congressistas ali tinham medo de perder apoio nas suas regiões, eles recuaram da medida. Isso gerou a fúria do setor privatista, que no Congresso é capitaneado pelo senador Tarso Gereissat, do PSDB, que é um representante da elite cearense ali e, entre seus vários negócios, é um dos maiores franqueados engarrafadores da Coca-Cola na América Latina. Sim, vinha dessa relação direta com a Coca-Cola a maior pressão para a privatização no Brasil, mas não só dela, obviamente, também tinha interesse da Nestlé, tinha das gigantes corporações da água que vieram da França, a Veolia, a GDF Suez, que agora virou End, elas mudam de nome depois que o estrago é muito grande, a canadense gigante é Brookfield, e tantas outras. E aí eu sei que vai ter um monte de gente que fala que esse envolvimento das empresas privadas na política para privatizar, é teoria da conspiração, então eu vou recomendar que vocês deem uma olhada, sigam o dinheiro, deem uma olhada nas doações de campanhas eleitorais até 2014, quando ainda era permitida esse tipo de doação direta de empresas, hoje não é mais o CNPJ, é o CPF, também é o caso do México, que elegeu no ano 2000 o presidente Vicente Fox, que ele era CEO da Coca-Cola antes, e que ele durante o governo dele entregou as nascentes de água do país e levou um caos para lá. Então em 2018 a mobilização popular derretou a MP844, que passou o seu prazo e não foi aprovada. Só que aí no finalzinho do mandato, no apagar das luzes ali do governo já em transição para o Bolsonaro, o Temer, sempre ele, edita uma nova medida, a MP868, com o mesmo conteúdo no fim das contas, só que agora numa correlação de forças ainda mais difícil para a população resistir ao avanço deles. Só que a gente resistiu. A gente se mobilizou pelo país inteiro, a gente lotou as audiências públicas. Aliás, vários dos vídeos que eu estou recomendando aqui na descrição desse vídeo são justamente dessas audiências que eu fui convidado junto com as pessoas para a gente levar essa denúncia adiante. A gente ia conversar de gabinete em gabinete, levando material, mostrando a tragédia que ia acontecer e dizendo para os parlamentares bem diretamente que se eles votassem a favor disso, eles nunca mais iam ser reeleitos, porque as pessoas não iam esquecer. E teve também uma força grande dos parlamentares que estavam do nosso lado nessa luta ali com muito destaque para o deputado federal do PSOL, Glauber Braga, enfim, várias outras pessoas ali que foram muito firmes na defesa da água enquanto direito. E no fim das contas foi tanto trabalho coletivo que, afinal, a gente derrotou também a MP868 passando o prazo dela. Só que aí, no mesmo dia, o senador Coca-Cola, Tachi Gereissat, assumiu o seu papel mais escancarado mesmo com o protagonista da privatização e apresentou um novo PL que depois se converteu nesse PL 4162. Ou seja, em 2018, eles tentaram e não conseguiram. Em 2019, também tentaram e não conseguiram, porque a medida é antipopular. E aí agora, em 2020, no meio de uma pandemia, quando deveriam estar pensando, debatendo, aprovando medidas para impedir o genocídio da pior gestão da pandemia no mundo, eles aproveitam o trabalho de portas fechadas para fazer, como diz o antiministro do lado do meio ambiente, o Ricardo Salles, para passar a boiada. E aquele congresso apodrecido, se não tiver pressão popular, não tem nenhum pudor de votar as coisas mais terríveis. A boiada passou e aprovaram na Câmara SPL e agora no Senado. E no Senado foi um massacre. Foram 65 votos a 13. E mesmo setores que se posicionavam contra as medidas anteriores, que no fim tem a mesma essência, de que se dizem oposição ao governo Bolsonaro, aproveitaram a falta de visibilidade por conta da pandemia e votaram junto com ele, votaram junto com o Bolsonaro, votaram junto com as elites dos seus estados e todos fazendo um discurso profundamente demagógico, alegando que era urgente resolver o problema das mais de 100 milhões de pessoas no país que estão sem esgotamento sanitário e as quase 40 milhões de pessoas que estão sem acesso à água. E o que embrulha o estômago de ver isso é que resolver esses problemas realmente é da maior importância e é uma das razões da nossa luta cotidiana contra as privatizações, porque no fim das contas é um dever do Estado garantir isso. E o governo não devia estar, por exemplo, dando 1,2 trilhão para os bancos no meio da pandemia, porque só esse dinheiro que o Bolsonaro e o Paulo Guedes deram já seria 3 vezes o necessário para universalizar o saneamento e a água para todo mundo no nosso país. Então no fim das contas a gente fica indignado com isso, eles usando a justificativa para não privatizar como a base para a privatização. E agora tem muita gente me perguntando o que vai acontecer e vai depender muito da gente, pessoal, porque se a gente não fizer nada tende a acontecer o mesmo que aconteceu em Manaus, em Itu, em Uruguaiano, no Tocantins e em tantos outros casos que essa tragédia já aconteceu. Em Manaus, por exemplo, depois de 20 anos de gestão privada e as mesmas promessas de sempre quando querem privatizar, de que a gente vai universalizar, vai aumentar investimento e tal, na verdade o que a gente vê lá é um cenário de desolação. Só 12,5% das pessoas tem coleta de esgoto e disso daí menos de um terço é tratado e com mais de 600 mil pessoas sem acesso à água sendo que é Manaus, Amazônia. Entre os 100 municípios mais populosos do Brasil, Manaus ocupa o lugar de 96 no quesito de água e saneamento. E não é à toa que é um dos lugares mais trágicos na pandemia do Covid-19 porque falta água até pra lavar a mão. Isso depois de 20 anos de gestão privada que ia investir, que ia garantir o acesso, enfim. E no estado de Tocantins a mesma coisa. A Saniatins foi privatizada em 98 e atendia 125 municípios do estado. Só que 12 anos depois da venda a empresa não só não cumpriu com as suas promessas de investimento, eles nunca cumprem de acesso à população, só que eles também chutaram o balde do contrato, abandonaram 77 municípios e ficaram só com os que eram mais lucrativos pra ela. E aí o governo do estado teve que criar uma agência própria só pra assumir esses custos pesados e deixar a empresa lá, lucrando com as cidades maiores. É sempre assim. Eles privatizam os lucros só que querem socializar os prejuízos com a população através das tarifas e ou do governo. De um jeito ou de outro é a gente quem paga no fim das contas. E a aprovação desse PL foi repleta de desinformação, inclusive na grande imprensa, que mesmo se dizendo contra o Bolsonaro, apoiou um projeto que fortalece ele demais com os ricos e com os poderosos daqui e de fora, porque ele mostra que no fim das contas, apesar do genocídio e do caos no governo dele e dessa gestão terrível, ainda consegue aprovar as medidas de privatização e retiradas de direito que os do andar de cima demandam em momentos de crise. Então, teve gente apontando um monte de questão técnica do projeto para dizer que ali obrigava a cumprir metas de investimento, de universalização. Teve gente que disse que nem era uma privatização, mas se você lê a lei inteira, eu recomendo muito que você faça isso e por isso que eu coloquei o link aqui também na descrição, sempre as referências. Você vai ver que ele inviabiliza, na verdade, os atuais contratos de programa, que ele abre as portas para um subsídio ainda maior do governo para as empresas privadas, que depois de privatizada, prevê nele mesmo, na própria lei, a possibilidade de não cumprir as metas de 2033 para a universalização, jogar para 2040, enfim. E no fim, a gente sabe que o caminho das privatizações nunca cumpre os seus contratos, então a lei já nasce com um monte de letra morta ali quando fala de controle social, quando fala de modicidade das tarifas, de garantia de universalização, restrição do lucro até, caso a empresa não cumpra as suas metas e um monte de coisa que a gente sabe que são incompatíveis com a relação do setor público, com o que é o setor privado no Brasil, né? No fim das contas, isso nunca vale, né? E agora quem vai regulamentar o setor é a ANA, a Agência Nacional de Águas, que tem servidores fantásticos, tem pessoas conscientes, engajadas lá, só que tem na sua direção um apontamento muito evidente para os interesses privados ali. Para ter uma ideia, quem colocou a diretora presidente atual foi a Michelle Temer e ela era do grupo de defesa jurídica, ele nunca teve nada a ver com a água, ou seja, vai ser uma batalha interna grande para que nessa regulamentação faça valer o interesse social e não deixar a seletra morta mais uma vez todas as garantias contratuais que beneficiam o povo. É pesado, meu irmão, minha irmã, e impedir esse destino aí para os 5.570 municípios do país é fundamental para a gente evitar uma verdadeira guerra da água. Nesse momento está acontecendo um processo acelerado de tentativa de privatização da CEDAI no Rio de Janeiro e é fundamental resistir. E resistir não só para que ela não seja privatizada, mas que ela se mantendo pública ela não seja também mais atacada, sucateada, sabotada, gerida com interesse privado porque não dá para dizer que está bom do jeito que está também. Além disso, tem vários outros ataques no Congresso como o PL495 também do mercado da água ali que é um sonho das grandes conflorações da água para o Brasil e para o mundo e que não à toa tem como relator mais uma vez o senador Tassio Gereissati. Esse PL aí está sob ameaça de colocarem agora também na baseada da pandemia e na consulta pública do Senado que está acontecendo tem 99% das pessoas totalmente contra o PL. Eu vou colocar o link aqui também se você quiser colocar a sua opinião lá também para essa imensa maioria esmagadora. E trazer esse tanto de coisa já seria motivo para a gente se desesperar até porque a gente já viu esse filme tantas vezes acontecer que faz a gente pensar até que não tem outro caminho. Só que tem sim. A luta pela água precisa estar conectada com todas as demais lutas por uma sociedade livre da exploração livre de todas as opressões e livre da destruição da natureza. Isso deve ser parte da nossa revolta e do nosso levante que está acontecendo aqui no mundo por uma outra sociedade. Porque no fim o destino não só da água mas de todo o restante até da vida no planeta está conectada a essa nossa grande missão histórica de se levantar e de agir nesse momento. A luta segue em todas as partes na verdade com derrotas com retrocesso mas também com vitórias com elevação de consciência com setores se juntando para resistir. E não apenas resistir resistir só não basta a gente precisa também apontar o caminho que a gente acredita para a gente avançar. Então depois de tantas lutas com tantos setores e a gente foi formulando cinco soluções sistêmicas para a gente resolver a crise da água que eu vou partilhar com vocês. Primeira é a preservação dos biomas e a regeneração do que já foi destruído também mas também seguido por educação ambiental efetiva de verdade né depois investimento público de verdade depois políticas de transição ecológica nas cidades no campo nos biomas para apoiar quem está regenerando o planeta de verdade também. E a quinta é a gestão popular das águas mas não só das águas mas toda a sociedade porque só com o poder popular a gente consegue transformar as coisas e mantém elas a salvo daquelas pessoas que colocam lucro acima da vida. Vamos fortalecer essa luta pessoal. Pega todas as pessoas que você viu confusas sobre a questão da água e essa nova lei e leva essa mensagem para elas contextualiza elas sensibiliza elas e chama elas para vir construir com a mão na massa outras possibilidades. Esse não é o único caminho possível. Os outros vídeos que estão aqui no canal estão cheios de ideias de projetos inspiradores de chamados para ação então se você animar me chama lá no Instagram também que eu vou ter o maior prazer de te colocar em contato com essas iniciativas que de repente estão até aí bem aí do seu lado. Valeu todo mundo também que curtiu que comentou aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo que tem acontecido sobre essas cinco soluções sistêmicas também e que vai compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp nas redes sociais vocês são massa demais valeu e valeu todo mundo também que está apoiando no Apoia-se mantendo bem vivendo de pé colaborando com qualquer valor lá isso faz muita diferença vocês não têm ideia na verdade do quanto esse apoio é importante. Valeu demais nós estamos juntos um grande abraço e vambora transformar esse mundo. o que é Amém.